Música Muito bem galera, aqui no Clube dos 40, hoje dois jogos decisivos, TV ABN marcando presença, categoria Novos, Bahia e Os Canalhas. Os Canalhas venceu o primeiro jogo, joga por um empate para ir a final do segundo turno. E o Bahia precisa reverter o placar, Bahia que foi campeão do primeiro turno. Na categoria Super Master, teremos decisão, conheceremos o primeiro finalista do segundo turno, vai e vem e serve bem. Jogão e a TV ABN marcando presença nos dois jogos aqui no Clube dos 40, a gente vai falar com os craques do espetáculo. Treinador César Ferreira, expectativa para o jogo, Bahia prestando resultado. A expectativa é muito boa, o resultado não favorece a gente, mas vai entrar em campo com o intuito de buscar o resultado para classificar direto e não ir para a pente. O intuito é ganhar de 2 a 0, mas se não der, ganhar de 1 a 0 está bom para o nosso goleiro leal garantir a nossa vitória nos pentes. Mas espero que não siga a pena, espero que a gente ganhe de 2 ou mais para poder passar direto para a final. E o esquema de jogo? Esquema de jogo, a gente vai trabalhar daqui a pouco e daqui a pouco a gente vai informar. Zé Ronaldo Caretinho, treinador da equipe dos Canalhas, expectativa para o jogo de hoje? A expectativa é muito boa, as melhores possíveis, né Adalto? E o jogo, o time já está escalado? Sim, o time já está na mente, vou escalar o time sim, vai jogar aquilo que estiver melhor. O Bahia está contando com a reviravolta para garantir a segunda final e eliminar o campeonato alto. Sim Adalto, eles estão realmente confusos por alguma coisa, né? Mas nosso time está focado realmente em buscar mais uma vitória diante do Bahia. Valeu, boa sorte, bom trabalho. Obrigado. Boa tarde, gente, um minuto de silêncio. Chegou o momento, chegou a hora. Vocês sabem que eu sempre bati na técnica, é uma coisa. Vencer ou vencer. É uma partida. E vocês sabem que essa partida vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de vocês. Por que, Caretinho? Porque geralmente, meus queridos, vocês é dessa partida que vão decidir um final. Então, não está nas minhas mãos, está na mão de vocês. Eu falo direto para vocês, porque eu estou apenas aqui para ajudar vocês na experiência que eu tenho para passar para cada um de vocês. Não é vocês que vão me ensinar, certo? Mas eu vou estar passando uma experiência para que vocês venham a sofrer a cada dia. Para que vocês venham a crescer, um crescimento de futebol, né? Amadurecer, né? Dentro do futebol, a educação, o respeito de cada um. Porque dentro de quando você tem o respeito de cada um de vocês, sim, time anda. Porque aqui é uma família. O Scenario é uma família. Dentro de quando você chegou aqui e adquiriu realmente um time desse, nem todo mundo aqui tem, meu irmão. Aqui é um grupo, realmente um grupo de elite, meu irmão. Mas para ser um grupo de elite, vocês têm que lutar. E para conseguir uma vitória, tem que lutar. A gente tem que suar, meu amigo. A gente, eu sempre falo para vocês que quando a gente vai para uma batalha, você não sabe se vota. Mas dentro de você, você tem que dizer, eu vou votar. Eu vou votar, porque eu vou vencer, meu irmão. Aqui não é diferente, não. Vocês vão entrar dentro daquelas patrulhinhas ali e vai mostrar quem é vocês. É hoje. Esse é o jogo de vocês. Vocês vão entrar lá, meu irmão, e vão esculhambar. Vocês vão entrar lá e vão mostrar quem vocês é. Nós não viemos aqui para brincar não, meu irmão. Não fui contratado aqui para ser treinador desse time aqui. Por acaso, não. Eu fui contratado aqui pela história. Pela história que eu mesmo escrevi, meu irmão. E vocês, cada um de vocês também pode escrever as suas histórias. Está aí para vocês escreverem. Esse é o momento de cada um de vocês, quem está, justamente aqueles que estão jogando, aqueles que vão ficar no banco, entrar para decidir, meu irmão. Entrar para chegar lá e mostrar quem são vocês, cada um de vocês. Entrar ali, idealmente, tanto lá no banco como está jogando, todo mundo firme. Todo mundo com pensamento positivo. De entrar e vencer, meu irmão. Porque eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor. E eu tenho certeza, no sebrante de cada um de vocês, porque eu também sou o vencedor, meu irmão. E nós vamos entrar lá e vamos mostrar. Certo? O José. Aí, lateral direito. Maico. Lateral esquerdo. O Osso. O Osso está bem? O Osso. Certo? Cabeça de... Um das águas. Barbudo. E é o meu capitão da equipe. Aí vem. Zé. Peré. E... E... Robério. Robério. São os dois meia. Certo? Os dois homens que vão marcar. Então, TT. Você é o homem que vai jogar aberto. O homem... É aquele homem do passe. É aquele homem que vem jogando sempre. Só tem a crescer a cada dia mais e mais. Porque você sabe jogar. Volta esse prático cada dia. Não se importa com a docido e nem com ninguém, não. Joga o seu futebol. Joga o feijãozinho para o rosto. Tudo vai dar certo. E na frente, Fernandinho e Renatinho. Certo? Hã? Deu uma base. Não. É isso aí. Então, Fernandinho e Renatinho. Vocês são dois homens que estão aqui, meu irmão. Pra mim. São os melhores atacantes do campeonato. Certo? Vocês são os melhores atacantes do campeonato. E eu acredito em vocês, meu irmão. Eu acredito em cada um de vocês. E não é porque eu estou escalando esse time e estou botando em campo. Certo? Porque eu tenho uma confecção, meu irmão. Que é que vocês vão sair de lá vencedor. E nós vamos sair vencedor. Porque eu estou jogando junto com vocês. Eu estou lutando junto com vocês. Obrigado. Eu vou fazer minha oração primeiro. E depois que vocês conversam, vocês ficam aqui a mais uma vontade. Eu acho que ainda dá mais uns cinco minutos. E o capitão fica com a palavra. Tudo bem? Senhor nosso Pai, nosso Deus. Graças te dou, Senhor, por estar na tua presença. Por estar te louvando, engrandecendo o teu nome. Porque só o Senhor é Deus. Eu creio na tua palavra, em nome de Jesus. Deus poderoso, muito obrigado por ter deitado, dormido e acordado. Porque o Senhor nos sustentou. E porque o Senhor nos sustenta cada dia, meu Senhor. Deus, estamos aqui numa batalha. Mas que o Senhor venha nos livrar do mal. Estão bem livres e eles estão bem do mal, Senhor. Mas nós estamos aqui para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Deus poderoso, estamos aqui para essa tarde. Te peço, Senhor. Mais uma vez. Já que o Senhor nos deu uma manhã de bênção, de vitória e de alegria. Mas eu te peço uma tarde. De bênção, de vitória e de alegria. Na tua presença. Em nome do teu filho, amado Jesus. Amém. Em nome do teu filho, amado Jesus. Amém. 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 Daniel, todo gol da classificação. Quando perdia por 1 a 0, apareceu a flecha. Verdade. Foi um passe guerreiro do Barbuda ali na raça. No meio de dois zagueiros. Consegui dominar a bola. Fui para cima, fiz um dois lá e meti no canto. É isso aí. A média está boa. Três jogos, dois gols. Está ótimo. Eles vão gerar de jogar no grupo aqui. Um time, uma família. Isso aqui é os canalhas aqui, velho. Uhul. Treinador Erpinho, equipe do serve bem. A hora da decisão. Qual é a tática? A tática é jogar com força, com garra. E principalmente fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte. A gente tem certeza que tem um time bom. E que vai conseguir chegar lá. Esperamos ter sorte. Que sem sorte não vai lugar nenhum. Mas qualidade a gente tem para ganhar. E ganhar bem o jogo. Valeu, boa sorte. Bom trabalho. Obrigado, Aben. Tamo junto. Todos que olham lá sabem que é um time bom. Mas quando olham para cá sabem que tem o melhor goleiro da cidade. Já está aqui, está aqui, está a região. Um meio de campo excelente. Todo mundo tem uma história. Então, se vocês quiserem e jogarem, vocês vão ganhar. Agora, se achar que nome ganha bola, meu irmão. Não ganha de jeito nenhum. O que ganha bola é vontade. O que ganha bola é querer. O que ganha o jogo é fazer valer o sangue de cada um. E isso lá tem. Basta aqui, plantar a mesma garra que eles querem. Porque qualidade aqui tem muito maior. Muito maior a qualidade. Nós temos o melhor goleiro da cidade. Os melhores atafeitos que vem de tanta região. O melhor zagueiro. Que foi campeão baiano. Quer dizer, e a gente tem que querer. É só querer. É dividir mais forte. É correr mais. É evitar mais. É orientar o colegre. Então, Leandro, você quer ganhar? Quer ganhar? Quer ganhar? Não vamos ganhar, rapaz. Não vamos ganhar. Só existe essa palavra. Então, cada um faz a sua parte, como sabe. Como sua história conta, o que vai dar o resto do tempo. Eu sei, né? A posição difícil é minha. Cada um escala um time aí. Os outros, todos, os que ficarem de fora vão ficar insatisfeitos. Se você escalar um time, os outros ficam insatisfeitos. Se você escalar, os outros ficam insatisfeitos. Mas a gente acompanha o time. E a gente sabe que assiste todo o jogo de lá. Eu sei que é difícil. Mas a gente tem um time na cabeça que já vem há um tempo. Já vem há um tempo. E a gente conversa com alguns jogadores. E todos acham que tá bom. E que sabem que ninguém ganha o jogo todo. Ninguém. A gente vai começar com a zaga titular que a gente vem jogando. Geraldo, Mastinha e Gilvan. Pepeta pra proteger a zaga. Naldo, Pato e Batista. E Fodoaldo no ataque. Esse é o nosso time que vai começar jogando. O resto a gente vai defender. Bora! Bora fechar aqui, pessoal. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O por nós que cada dia nos ganhou. Pede mais a nossa ofensa. Assim como o nosso perdão daqueles que eu pedi. Não deixe de acreditação. Pai, traje do mal ao meio. Ave Maria, gente de graça e do convosco. Bendita os seus olhos da terra. Bendita o fruto do nosso direito de Jesus. Santa Maria, que é a mãe do meu. Calcagem do lado dos pecadores. Agora, na hora da nossa morte, amém. Jesus anda comigo. Jesus anda comigo. Comigo, Jesus está. Comigo, Jesus está. Eu tenho Jesus comigo. Eu tenho Jesus comigo. Eu tenho Jesus comigo. Eu tenho Jesus comigo. Amizade é fora de campo. Não, não é verdade. Com a mente eu falo pra vocês é trecho. Não existe amizade com vocês. Eu tenho apenas amizade lá fora de campo. Aqui no canto, acabou. Amizade. Aqui é penal. É norte. É nisso. É céu. É pé. É pé. É boa. Aqui não existe a valência de lágrima. O que é mal é tudo pra você. Meu cabrinho. Pra mim não joga. Joga dentro da luta. E o cabelo tem a valência de lágrima. Meu nome é o Caraca. O seu é a porra. Fernando Buenco está aqui no controle dos primeiros filmes. Doutor, a garota. É isso mesmo. É vocês todos bem. Bem. Muitas vezes. O meu filha está apanhado. E vocês vão ganhar esses coros. Vamos ganhar. Vamos ganhar. A não ser que os caras ganham em você, não tem risco. Com certeza. Você quer ganhar. Não tem risco. Não tem risco. Eu acho que você não tem risco, hein? Não. Vai bem e ganha hoje, consegue bem, que foi um ganho de fé em Jesus. Com certeza. Acaba o campeonato hoje. Com certeza. Acaba o campeonato hoje. Isso! Isso também! Não tem risco. Não tem risco. Aqui você fica pro Eduardo. Não tem risco. Não tem risco. Não tem risco. Não tem risco. É o nome forte da bola dele. É assim. Naldo. Naldo que leva essa bola e dá o pontapé. Todo aceso por ele. Isso é o Crô do Árdeo, que é a banca em cisca. Você, seu Naldo, eu ia lhe tirar você a semana passada. Não tem risco demais. 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 Pode eu ver. Zagueiro, quando não dá pra tirar nada de novo. Não dá uns panos. Eu sei disso. Eu jogo nas águas. Entendeu? Não é nem você fazer mentira. Porra. Você é lindo falar. Não tem risco. Não tem risco. Não tem risco. É isso aí. Gente, gente que nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, eu falo pra vocês, como eu sempre falo, estrela não é pra todo mundo, estrela é pra quem tem estrela, estrela é pra quem tem, vou sair do jogo agora lá e vencer no jogo, certo? Você não joga estrela é pra todo mundo, estrela é pra quem tem estrela, certo? E não tô nem mais diferente de cada um, não sei não, porque o que eu tô vendo aqui é que nós vamos precisar de novo, a gente no final não chegamos aqui por acaso não, mas chegamos aqui sendo o melhor campeonato e jogando futebol, certo? Eles não vão gostar, isso tem que ficar por cada um da gente, cada um da gente, é longe meu irmão, é o último jogo, é um jogo, é um jogo, cada jogo é uma vitória, mas é um jogo só, e nós vamos decidir essa final, tudo bem? Tudo bem, 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 então vamos orar ao nosso nome de Deus, porque Ele é digno de toda honra e glória e louvor, certo? Senhor nosso Pai, nosso Deus, graças te dou, Senhor, por estar em tua presença, te louvando e engrandecendo o seu nome, obrigado Deus pela minha vida e a vida de cada um que está e familiares também, meu Senhor, Deus, muito obrigado por ter deitado, dormido e acordado, porque o Senhor nos sustentou, é porque eu sou um sustentador do dia, por isso nós estamos aqui de pé, estamos aqui de pé pra ser vencedor na tua presença, Deus, nos deu uma tarde de bênção, de vitória e de alegria na tua presença, e vamos vencer, e vamos vencer, vamos vencer! Bom, não sei, só temos só agradecer a Deus, mas nada, porque tudo o que tinha de fazer, Ele já fez por nós, e hoje só depende de nós, como só depende de nós, é que nós vamos agradecer ao Pai mais uma vez, com a oração que Ele nos ensinou, Pai nosso Pai do céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso rei, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso, cada dia e do ano, Senhor, perdoai a vossa ofensa, assim como nós perdoamos aqueles que estão pedindo, não deixeis cair em tentação, ai e pague do mal, amém? Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita a glória de cada pé, bendita ao fundo do vosso Pai, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora em nova de nossa morte, amém? Um, dois, três, 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 três O que é isso? 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 pênalti. Eu tenho dois centos, que são Cosme e São Domingão, me ajudem. Valeu.